Hoje a gente vai fazer uma brincadeira com vocês, beleza? Beleza? Sou mudo, mas ainda... Eu sou mudo, né? Você vai ter que adivinhar o sabor do gloss que o macarrão que vai passar na boca. Mas você vai estar vendado. O que? É... Me controle! Você vai cuidar! Espera aí! Essa é a palma! Ei! Ei, bora, bora! Cadê o gloss na ropa? Vou botar o gloss aí. Vou botar aqui, olha. Pera aí. Nem sei se... Ui! 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 Ai, pô! Ai, pô! Ui! 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 Facilando, amiga! Facilando, amiga! Ui! Ui! Brincadeira, brincadeira! Ui! 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 Facilando! Ui! Ui! O quê? Ui! Ui! O que foi? Uu! O que foi? É de brincadeira! Ei! É de brincadeira! Uu! 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 U! O que foi, rapaz? Ui!